Meus caros produtores rurais de Minas Gerais, especialmente os do Norte de Minas e do Vale de Aquitinha, após apresentarmos para o Banco do Brasil um estudo técnico apontando os efeitos da estiagem, com base nos levantamentos dos estoques do IMA, os levantamentos de safra feitos com a Emater e com dados da Conab, os dados de pluviosidade do Inemete, acompanhado também de estudo da Ipamig, conseguimos comprovar realmente as perdas decorrentes da estiagem nessas regiões. São 101 municípios. Então, para todos os produtores rurais desse município que tenham crédito de custeio e investimento em todas as linhas do Banco do Brasil, basta ir na agência e solicitar a prorrogação das suas dívidas. Ele tem até a próxima sexta-feira, 17 de julho, ele tem que ir lá e falar assim, eu desejo prorrogar minha operação. São mais de 13 mil operações e é simplesmente ele manifestar o interesse junto à sua agência. Então, ele não pode perder esse prazo. Agora, o prazo para pagamento, as operações de custeio vencidas entre 1º de janeiro deste ano até 30 de dezembro deste ano, poderão ser pagas em três parcelas a partir do ano que vem, na data do vencimento. E as operações de investimento, não será paga a parcela deste ano, será acrescida uma última parcela no contrato ao final do contrato, ressalvando que será permanecida todas as condições do contrato e, principalmente, taxa de juros que não vai haver acréscimo. Esse 101 municípios, de fato, o procedimento será praticamente automático, sem burocracia, basta ir na agência. Para os demais produtores rurais das outras regiões que tiver tido perdas decorrendo da estiagem, ele terá que preparar um laudo técnico e fazer a negociação caso a caso na agência. E a EMATER pode ajudar, empresa de assistência particular, ele tem que comprovar que, de fato, houve a perda. Essa medida, ela vem ao encontro desse governo de Minas, preocupado com o produtor rural, preocupado com as regiões de Minas Gerais. Então, eu reputo essa conquista como histórica para o produtor de Minas Gerais.